têm a mesma duração. 26. Se a duração de dois eventos do se a duração de um terço for a mesma, então eles têm a mesma duração um do outro. Estas regras são fundamentais porque só na sua totalidade permitem comparar a duração de dois eventos. O fato da comparação é estabelecido pela introspecção. O método de comparação como um ato é baseado nas regras mencionadas. Ela nos ensina primeiro como a comparação deve ser realizada no caso de dois eventos que têm o mesmo começo. Aquilo que primeiro desaparece do presente tem uma duração mais curta. Então nos ensina como comparar a duração de dois eventos que não têm o mesmo começo, introduzindo um terceiro evento acionável, que tem em comum um no começo e outro na duração. A possibilidade dessa inclusão é garantida pela proposição de que dois eventos que, independentemente de seu início, são reconhecidos como iguais, também são reconhecidos como tendo a mesma duração. Este é um princípio fundamental importante que retornará ao considerar a causalidade. Mas esse teorema fundamental tem uma falha. Pois, se nos perguntarmos como dois eventos que não têm o mesmo começo podem ser reconhecidos como idênticos, Primeiro não se pode descartar que uma diferença nos estágios de transição tenha passado despercebida e, além disso, não é suficiente dizer que eles teriam o mesmo mesmos estágios de transição e, portanto, apresentam a mesma sucessão, mas é preciso acrescentar que as imagens também se sucedem nos mesmos intervalos de tempo. Uma série poderia passar rapidamente, a outra lentamente e a identidade dos dois eventos não existiria, mesmo que focalizar a atenção nos estágios de transição não revelasse nenhuma diferença entre as duas séries. Consequentemente, a frase acima deve ser considerada apenas como uma explicação de quais eventos devem ser considerados idênticos, mas já pressupõe a determinação da duração do tempo e é problemático como ela deve ser usada para servir em gíria e para comparar dois intervalos de tempo. 27 Agora a frase é realmente usada para medir o tempo. Nossos relógios contêm um evento repetido identicamente, por X. B, o balanço de um pêndulo e um aparelho para contar. Nossa indicação de datas também se baseia no teorema, em que contamos e registramos fenômenos astronômicos que se repetem. É certo, portanto, que o defeito reclamado foi sanado de forma que não deixa inquietação. Vamos agora examinar em que isso se baseia. A comparação de dois eventos pode ser feita ativando algum terceiro evento e comparando-os com os dois. Assim, apenas um único evento facilmente repetível precisa ser reconhecido como sua própria repetição e, portanto, como um e o mesmo, para realizar o serviço requerido como norma de comparação. No entanto, estritamente falando, nenhuma dessas normas pode ser especificada. O duvidoso poderia se opor a qualquer evento usado para esse fim. Ele poderia dizer que os anos não são iguais, que a duração das oscilações do pêndulo varia, etc. Ele estaria até correto nessa afirmação. E ele certamente poderia insistir em que a prova da identidade do evento repetido fosse fornecida, isto é, sua duração fosse sempre a mesma, mas não presumida. E assim ele poderia finalmente tornar impossível qualquer comparação pelo método acima. O ego pode então responder ao que duvida. A prova que você está pedindo não pode ser fornecida de forma alguma. A menos que você me permita escolher uma norma, não posso estabelecer a identidade de dois eventos. Porque se você prestar muita atenção nas frases que estabeleci, verá que elas nunca falam sobre a duração de um evento, mas apenas relacionam vários entre si. Nenhuma declaração é feita nele de um único evento. Para deixar isso bem claro, permita-me antecipar a contagem e a medição. Se todos os eventos que penetram na minha imaginação, por ex, por exemplo, se o batimento cardíaco, a respiração, os processos físicos que acompanham o pensamento, a alternância do dia e da noite, a passagem dos anos, o balanço do pêndulo, etc. seria o caso. 28. As relações dos acontecimentos não mudam e, portanto, minha consciência, que só reconhece as relações, receberia a mesma imagem do mundo sem perceber a mudança ocorrida. Consequentemente, se você me negar qualquer evento, por ex, se, por exemplo, você estabelece uma oscilação do pêndulo como a norma da relação com a qual posso comparar todas as outras, você não apenas tira de mim o método de comparação que lhe dei, mas também todo método concebível em geral. Com isso, o ego poderia continuar, você não obteve uma vitória decisiva sobre mim, mas pelo contrário, você está condenado. A compulsão de introduzir uma norma de relacionamento é, como acabamos de mostrar, absoluta. A alternativa é que eu não posso mais relatar eventos. No entanto, não tolerarei uma barreira absoluta ao meu reconhecimento. Tenho um esforço para entender que não será destruído, mas que toda alternativa que ainda está aberta de alguma forma deve ser preferida ao fracasso óbvio cautela e apenas em tentativas contínuas. Se eu achar que esta norma indica relações contraditórias para mim, saberei que deixei passar alguma característica essencial do evento normativo e não, como presumir, repetir o mesmo evento. Mas isso não me impedirá de introduzir uma norma nova e melhorada e então regular minha cognição de acordo. As proposições que servem ao método de comparação não têm apenas a garantia da introspecção. Quando dois eventos têm o mesmo começo, seus pontos finais determinam dois tempos diferentes ou iguais. Pois o oposto da diferença, como enfatizado anteriormente, é a uniformidade. Se os tempos finais forem diferentes, eles podem ser organizados cronologicamente, um deve vir antes do outro. A determinação da duração do tempo, que chamamos de menor, é, portanto, possível, e o direito de distinguir entre o mais curto e o mais longo é, portanto, garantido. Também devemos ter permissão para reconhecer eventos como repetíveis. 29 Pense, pois isso equivale apenas a ignorar a diferença no tempo. E a comparabilidade de dois eventos um com o outro deve ser admitida, porque uma multiplicidade de eventos está no presente, e dessa multiplicidade, por sua vez, pode-se destacar a multiplicidade de eventos, todos os quais têm o mesmo começo e o mesmo fim. Daí resulta que não apenas três, mas uma multiplicidade de eventos têm algo em comum, e que o que eles têm em comum é determinado por dois momentos no tempo. Ora, como dois acontecimentos que têm o mesmo começo e o mesmo fim têm a mesma duração, o que é comum a multiplicidade indicada mostra-se como duração. A cada momento, o tempo é dividido em três seções de passado, presente e futuro. O passado é a memória ordenada pela sucessão de seus acontecimentos e concebida como contínua. Nada mais é do que a consciência sempre presente do ego dessa ordem, pois se a ordem se torna indistinta, o conceito do passado também se torna indistinto. Além dessa prova introspectiva da identidade do passado e da ordenação contínua das memórias, há outra lógica que pode ser aduzida. Sempre que uma declaração é feita sobre o passado, por ex, por exemplo, que é inamovivelmente fixo, o conceito de passado pode ser substituído por aquela ordem, e o enunciado ainda terá o mesmo conteúdo. Então o passado pertence à consciência, é pensamento, produzido pelo pensamento. O presente é consciência. À medida que a consciência desaparece, também desaparece a sensação do momento no tempo. O presente mergulha no sono, tanto como clareza de imagens e pensamentos quanto como senso de tempo. No presente, a consciência e a imaginação se unem, e, H, fazendo e suportando. Ambos dirigem a atenção, o primeiro por escolha, o segundo pela força. Desta forma, um determinado segmento do conteúdo ilimitado da consciência e da imaginação se apresenta. O futuro é incerto. Que os eventos ainda ocorrerão não podem ser garantidos. No entanto, e apesar de... 30. Temendo a cessação da vida, não temos dúvidas de que o futuro será. Está presente como uma expectativa no ego. A expectativa prevê os acontecimentos por vir, segundo a proposição que perdurou. Seja uma imagem, uma série de imagens, uma relação, uma ligação, segundo a qual a expectativa continuará perdurando. Esperamos, e, b, que o dia e a noite continuarão a se seguir, que a Terra nos levará mais longe e assim por diante. A justificação do teorema pode ser feita por introspecção, mas também por apontar que qualquer outro tipo de expectativa como a dada seria sem sentido. Se o que persiste mudasse constantemente, tanto a persistência quanto a previsão seriam impossíveis. Somente através de nossa convicção incondicional de que todas as aparências são baseadas em uma persistência, a névoa que esconde o futuro se dissipa de nós. No entanto, sabemos que nem tudo que persiste persiste no futuro. Na verdade, todo persistente também corresponde a ser diferente, como já estabelecido. Procuramos, portanto, moldar nossa expectativa de forma que ela seja voltada para algo que persistirá por muito tempo. Nisso se baseia a estabilidade da vida. Mas agora, de acordo com a multiplicidade dos eventos, a expectativa se decompõe em uma multiplicidade. Assim, a sequência de imagens que se espera não é única e definida, mas dividida em uma infinidade de possibilidades. O possível apresenta-se como memória, pois, tendo perdurado, não pode provir do mero presente. Consequentemente, o ego declara tudo o que já experimentou e registrou na memória. E a sua expectativa dirige-se para o possível, na medida em que o carácter persistente de uma sucessão de imagens, e g. b. cuja cor ou forma ainda é esperada. Nessa multiplicidade, um personagem se imprime por sua importância, que se declara como o único possível ou definitivo, e cuja perseverança continuada é tida como lei. Por outro lado, está o que não é reconhecido como lícito, uma alternativa, e, h. sujeito a uma pluralidade de possibilidades.